Possuir um local adequado dentro de casa para reunir amigos e família é sinônimo de diversão. Por isso, ter uma churrasqueira que se adapte perfeitamente ao espaço é uma excelente sugestão para quem busca praticidade e funcionalidade. Confira seguir alguns modelos de churrasqueiras e sejam bem-vindos ao canal! Tchau! 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 E então, qual dessas churrasqueiras mais chamou a sua atenção? Coloque aqui nos comentários e aproveitem para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos! Tchau!